Então, bom dia a todos e a todas. Eu sou Joana Loubak, sou parte de uma cooperativa em Teoflotone, Minas. É uma cooperativa chamada APJ, Aprender a Produzir Juntos. Legal, Joana. Então, o que você está achando a importância desse curso de formação política da economia solidária ser aqui na Escola Florestan Fernandes, dentro desse espaço, que é o espaço do MST e de todos os movimentos sociais? Então, quando eu soube que era aqui, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que tem dois elementos fundamentais, valores e de importância de ser aqui. O primeiro é que eu acho que todos aqueles que estão construindo e lutando para construir um outro mundo possível, tem que se juntar, então dialogar. Então, o fato de estar aqui nesse lugar representa esse desejo e essa vontade de aproximação, de diálogo com o MST. Economia solidária fazendo o casamento, como a gente fez no primeiro encontro, o casamento simbólico da economia solidária com o MST, que é um movimento social mundialmente reconhecido como referência de resistência ao neoliberalismo e ao capitalismo. Então, para nós, da economia solidária, é uma honra, é um prazer estar aqui discutindo formação política, fazendo formação política nesse símbolo que é a Escola Florestan Fernandes para os lutadores e lutadoras do povo. Então, esse é o valor fundamental de estar aqui. A importância é essa de fortalecer a quem acredita no mesmo mundo, no mesmo projeto de sociedade. Então, esse é o segundo valor, fortalecer esse espaço, fazer esse espaço tomar a dimensão de mundo, dimensão do movimento social do Brasil e do mundo, como está aqui também o pessoal da América Latina. Obrigado. Obrigado. Obrigado.